Olá, bem-vindos a mais um episódio do Cozinha Todo Dia. No último episódio, eu ensinei vocês a fazer uma receita de bar perfeita para compartilhar com amigos em momentos de tensão política. Uma bomba nuclear. Eu infelizmente perdi meu avental favorito tentando cozinhar uma sopa de quarks. F nos comentários. Mas nas receitas de hoje, nós vamos tentar uma coisa diferente. Eu vou ensinar todos nós a fazer receitas perfeitas para botar num bolo de pote e complementar sua renda. Nós vamos aprender a criar materiais úteis que podem ser vendidos para fazer tratamentos radiológicos, alimentar sondas espaciais ou até mesmo eliminar rivais políticos de forma bastante sutil. Perfeito! E, é claro, se vocês ficarem até o final do vídeo, vocês vão aprender a receita perfeita para criar o material mais caro do universo. Mas antes, nós precisamos entender o que vamos cozinhar. Todos os elementos da natureza têm suas propriedades determinadas pelo núcleo atômico e as partículas que formam o núcleo, os nêutrons e prótons. O elemento é determinado pelo número de prótons. O hidrogênio tem um único próton, o hélio tem dois, o urânio tem 92 prótons. E é a quantidade de prótons que determina a quantidade de elétrons que orbitam o núcleo atômico de carga positiva. E é a quantidade de elétrons que determina as propriedades químicas do elemento. Mas não podemos esquecer dos temperos importantes e muito utilizados em átomos, os nêutrons. Eles são muito importantes para dar liga no núcleo atômico. Se nós tivermos dois átomos com o mesmo número de prótons, mas diferente número de nêutrons, nós dizemos que temos dois isótopos do mesmo elemento. Por exemplo, o hidrogênio sempre tem um próton no núcleo, mas ele pode ter zero, um ou dois nêutrons acompanhando esse próton. O caso sem nêutrons é o hidrogênio comum ou hidrogênio 1, também chamado de próton. O caso com um nêutron é o hidrogênio 2, e o 2 representa a massa total do núcleo atômico. O hidrogênio 2 tem massa atômica 2, e ele é conhecido como deutério. E o hidrogênio 3 tem 2 nêutrons no núcleo, e é chamado de trítio. A quantidade de nêutrons não influencia tanto a química do elemento, mas pode influenciar as propriedades nucleares dele. O urânio 238 com 92 prótons e 146 nêutrons é bem estável. Já o urânio 235, com apenas 3 nêutrons a menos, é bem menos estável. E por isso ele é usado em bombas nucleares. E por conta disso, ao cozinhar um elemento no seu forno nuclear, você precisa levar em conta qual isótopo você quer, quais elementos podem ser transformados nele, e qual é o risco de uma explosão nuclear. E não se esqueçam de que para sempre se protegerem de uma eventual reação nuclear, usem sempre luvas de forno e óculos escuros. Mas antes de irmos para a nossa primeira receita, uma rápida mensagem dos nossos patrocinadores, que eu convidei para experimentarem as receitas no final do programa, mas infelizmente eles recusaram por preocupações com a saúde. Do dia 4 a 8 de setembro, a Alura vai fazer algo totalmente inédito. A imersão dados, para você aprender a fazer análises com inteligência artificial. Nessa imersão você vai ter uma semana de aulas gratuitas em que você vai aprender na prática como aproveitar ao máximo o uso de inteligência artificial na análise de dados, inclusive com ferramentas como o chat GPT. E tudo isso com o suporte dos professores e da comunidade Alura. Mas é importante, você precisa se inscrever gratuitamente até o dia 3 de setembro. Então cliquem no link da descrição antes que a data acabe, aprenda algo novo com a melhor escola online de tecnologia. E agora nós podemos ir para a nossa primeira receita, que é a forma mais tradicional de mudar o número de nêutrons de um elemento. Essa é a marinada de nêutrons. E exatamente qual elemento você vai marinar depende de você, mas eu vou dar minhas sugestões no fim da receita. Para a receita você vai precisar de urânio enriquecido para uso em reatores nucleares. E não tente usar o seu urânio enriquecido para bombas na receita, porque as concentrações são diferentes e vai dar bem errado. Tudo o que precisamos fazer é colocar o urânio dentro de um reator nuclear. E se você fizer do jeito certo, os átomos de urânio 235 do urânio enriquecido vão ser atingidos por nêutrons e vão quebrar, produzindo energia e mais nêutrons que podem quebrar mais urânios. A ideia é regular sempre a temperatura do seu reator nuclear para que esse processo seja estável e contínuo. Não deixe a temperatura ficar quente demais para não começar um incêndio ou uma explosão nuclear. E se você fizer tudo certo, o ambiente dentro do reator vai ter uma alta concentração de nêutrons livres. Então basta marinar o elemento certo dentro desse reator pelo tempo adequado para obter o seu isótopo desejado. E aqui vai a primeira dica. Os nêutrons gerados pela fissão do urânio são muito rápidos para serem absorvidos pela maior parte dos materiais. Então o ideal é adicionar um moderador no reator. Esse moderador vai reduzir a velocidade dos nêutrons, fazendo com que seja mais fácil com que eles sejam capturados. E aqui vai uma dica em cima da dica. Use água pesada como moderador. A água pesada é composta por um oxigênio e dois hidrogênios, exatamente como a água normal. Mas os hidrogênios são o hidrogênio 2, o deutério, que tem um nêutron junto do próton. Se você usa água pesada para desacelerar os nêutrons, parte deles vão ser absorvidos pelo deutério, criando trítio, que é o hidrogênio 3, que tem dois nêutrons no núcleo. E o motivo de eu dar essa dica é que o trítio é um elemento muito útil para fazer fusão nuclear. Você pode separar o trítio em um separador de massa atômica, embalar em potinhos de bolo e vender na frente do laboratório de fusão nuclear mais próximo. E essa é uma excelente forma de complementar sua renda em momentos de tensão nuclear. Não, essa não pode. Mas se você realmente estiver interessado em complementar sua renda, você pode usar o forno para criar actinio 225. Esse elemento é instável e não existe na natureza, mas ele é extremamente útil no tratamento de certos tipos de câncer. E por conta disso, o actinio é um dos elementos mais preciosos do mundo. Um único grama valendo algo na casa de bilhões de reais. E para produzir actinio, tudo o que você precisa é começar com algum isótopo de rádio, como por exemplo, o rádio 226. Nós precisamos botar o rádio no forno por alguns dias ou semanas, dependendo do isótopo que usamos na receita. Mas não esqueça de tirar quando as concentrações de actinio estiverem do seu agrado. Eu chamo esse ponto de ardente. Mas não esqueça que o rádio é um elemento radioativo, como o próprio nome lembra. A radiação natural dele vai afetar o ritmo da receita. Então certifique-se na embalagem qual isótopo de rádio você está usando para evitar acidentes nucleares na sua cozinha. Agora que você já sabe mudar o número de nêutrons nos seus elementos, nós podemos ir para a próxima receita. Elementos confeitados com prótons. Ou se você preferir o termo clássico da alquimia, transmutação. Mudar o número de prótons de um elemento muda qual elemento ele é. Isso é literalmente transmutação. Mas não é fácil de fazer isso. O núcleo atômico tem carga positiva por causa dos prótons, que também tem carga positiva. E como os dois têm cargas iguais, os prótons são repelidos pelo núcleo atômico, a menos que eles cheguem perto o suficiente para a força nuclear forte entrar em jogo. E é por causa disso que nós precisamos disparar prótons com altíssima energia contra o núcleo atômico para que o próton de fato grude no núcleo. Mas se você conseguir fazer isso, você poderia literalmente criar ouro a partir de metais menos valiosos. Então para fazer essa receita você precisa de quilômetros de uma tubulação com vácuo extremo, e a configuração pode ser linear ou circular, aceleradores eletromagnéticos para dar energia para o seu próton, eletroímãs poderosos para o acelerador, e eu recomendo supercondutores frescos, e você também vai precisar de uma fonte de prótons. E aqui você pode usar prótons puros, como o hidrogênio. Só não esqueça de arrancar o único elétron dele, ou até elementos mais pesados como nit e oxigênio, se você não se importar que nêutrons sejam adicionados junto com os prótons. E por fim, você só precisa de um alvo, que é o elemento que você vai querer adicionar aos prótons. Pensem nisso como a massa que serve de base para o nosso prato. Eu recomendo bismuto e chumbo. Uma vez que o seu equipamento estiver montado, basta injetar uma quantidade apropriada de prótons no acelerador e deixar ele fazer sua mágica. Os prótons vão ser acelerados contra o alvo, e se tiverem energia suficiente, vão colar no núcleo atômico, mudando o elemento. E com bismuto e chumbo, você pode produzir Polônia 209, que é um isótopo muito valioso, usado especialmente em baterias nucleares para missões espaciais. Então você pode botar isso num pote e vender na frente da base espacial mais próxima. O valor usual de aproximadamente 250 bilhões de reais por grama. Mas se você tiver espaço suficiente para um acelerador de partículas de 27 quilômetros de circunferência, você pode fazer a receita mais refinada e valiosa conhecida pela humanidade. Antimatéria. Que é tipo a matéria, mas com cargas elétricas trocadas. Para produzir antimatéria, você precisa de duas coisas. Antiprótons, que são a partícula de antimatéria do próton comum, e pósitrons, que são a partícula de antimatéria do elétron. Se o seu acelerador de partículas for poderoso o suficiente, ele vai gerar antiprótons durante a colisão. E isso acontece por causa daquela famosa equação de Albert Einstein, E igual a mc². Energia e matéria são equivalentes, e é possível transformar uma em outra. Se a colisão gerada pela sua partícula acelerada tiver muita energia, ela pode virar todo tipo de matéria, inclusive antiprótons. Depois disso, basta usar um separador magnético para separar os antiprótons. Como eles têm carga negativa, eles vão para um lado e os prótons normais vão para o outro lado. Mas não deixe os dois se tocarem. E agora, tudo o que você precisa é dos pósitrons, que são os antielétrons. E aqui a forma mais prática é usar um laser de alta potência para acelerar elétrons contra um alvo de ouro, basicamente um mini acelerador de partículas. E como pósitrons são bem leves, isso vai ter energia o suficiente para criar os pósitrons. E pronto. Tendo pósitrons e antiprótons, é só botar eles juntos por algumas frações de nanosegundos, e eles vão se combinar em átomos de anti-hidrogênio. Essa receita é muito valiosa. O custo estimado dela é de 300 trilhões de reais por grama. E sim, ela é um pouco cara de fazer, mas se você tiver o suficiente para o investimento inicial, vale bastante a pena. Só cuidado! Antimatéria explode, liberando grandes quantidades de energia quando entra em contato com matéria comum. Então você não pode guardar ela numa caixa de bolo convencional. É melhor usar algum tipo de armazenamento magnético. E com a receita pronta e embalada, agora é só vender na frente do departamento de física experimental avançada mais próximo. Mas cuidado com a vigilância sanitária, eles podem não gostar muito dessa receita e podem acionar o FBI. E com isso chegamos ao fim de mais um Cozinha Todo Dia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda edição de receitas. Caso vocês não tenham assistido a nossa primeira ainda, o link vai estar aqui na descrição para todo mundo aprender a fazer uma bomba nuclear quentinha em casa. É muito gostosa, uma delícia. Muito obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto